Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou bem, obrigado. Gente, o vídeo de hoje eu vou mostrar esse lindo organizador de taleres. Bora lá para o vídeo? Então gente, aqui eu vou usar duas tampas daqueles baldinhos que vem com azeitona ou maionese que eu vou usar. Eu vou usar um pedaço de cano de 25 centímetros de cano de PVC. Vou usar quatro copos, porém três desse grande e essa caneca aí com a alça quebrada que eu vou usar também a menor. Então gente, assim eu vou corto o pedaço de cano, eu vou fazer uma cruzeta aí na ponta dele e vamos cortar esse pedaço e vamos abrir ele em cruz, cortar, para a gente fazer o encaixo dele que vai segurar na parte de baixo de uma das tampas. Abre ele todinho para fixar bem melhor lá na tampa e nós vamos colar ele com cola quente. Vamos fazer também um furo, um furo assim no meio de uma das tampas, que é onde que a gente vai passar por cima para juntar uma com a outra. Furou o furo e vamos também, gente, ó, pegar esse papel, tem um papel anti-óleo, se você não tiver pode ser qualquer, pode pintar e vamos colar também nesse cano para cobrir ele para ficar bonitinho, né gente? Esse papel chama anti-óleo, vocês vão encontrar ele no mercado livre, pode lavar ele que não tem problema. Aí, vamos fixar aqui o caninho assim, é de uma das tampas de baixo, que não levou o furo, com cola quente, viu? E agora vamos pegar a outra parte que nós furamos e vamos encaixar uma com a outra para fechar. Isso. E vamos também, gente, cobrir esses copos. E primeiro vou cortar a alça desse copo, tiro o excesso dela. Esse copo é o menorzinho deles e vou encapar com o mesmo tecido, com o mesmo papel anti-óleo. Gente, esse papel pode ser lavado, viu? E não é papel que não pode molhar, esse pode molhar. Inclusive, eu tentando minha parede da minha pia, da minha cozinha, no começo do vídeo aí, vocês veem. Aí, vou embalar esse outro também com o mesmo papel. Todos os copos eu embalei com esse papel, tá? Isso fica a gosto de cada um. Pode ser com... Vocês podem pôr tecido, decoupagem, mas como eu quis pra pôr na pia, que pode molhar, eu tô usando os que pode molhar. Agora, feito isso, vou dar uma limpadinha aqui e vamos continuar, gente. Peguei uma tampinha, gente, essa tampinha, aquela que vem na garrafa de vinho, uma de plástico redondinha. Pra mim fazer a tampinha do caninho. Um pedacinho do papel anti-óleo e nele eu vou pôr um pouquinho de cola que vai fixar bem melhor. Fica bem mais seguro nessa tampinha que a gente... Onde vai pegar, né? E vou colocar também um pedacinho de extraço na pontinha pra fazer o acabamento. Agora, eu vou pôr um pouquinho de cola nele e vamos encaixar ele na ponta do caninho, gente, ó. Feito isso, gente, agora eu vou usar uma cortinha de nylon. Ela também pode ser molhada. E vou envolver todinha nessa tampa, tá? E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Prontinho, agora nós vamos fazer nas bordas dos copos também Vou fazer seis, dá seis voltas em cada copo desse Na borda de cima e embaixo, tá gente? Seis voltas que eu vou fazer em cada um deles Se inscreva no canal E assim ficou Nosso organizador de talheres Então é isso, gente Eu espero que vocês gostou Quem gostou, compartilhe Deixe seu comentário E deixe o caprichado de ajudar na divulgação do meu canal Bye, bye E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau